Olá pessoal, sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo e nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura do sistema e o padrão de comportamento. Então, continuando aqui, seguindo o nosso livro Cartoon Guide to System Dynamics, eu fiz esse quadrinho aqui. Então, a estrutura de um sistema, eu estou lendo e traduzindo, a estrutura de um sistema é responsável pelo seu comportamento. Imagina um João Bobo, aquele brinquedo que você bate e volta. Você pode empurrá-lo que ele sempre vai retornar para a posição inicial. Então, a estrutura do brinquedo é responsável pela forma como ele se comporta. Então, se você já viu esse brinquedinho de João Bobo, você vai, bate, ele vai e volta, vai e volta. Por que ele volta? Porque tem um peso aqui embaixo. Ou seja, ele vai sempre retornar à posição de equilíbrio e a posição de equilíbrio é aqui na vertical. Então, a estrutura desse sistema, a estrutura desse brinquedo que determina o padrão de comportamento dele. Agora, extrapolando esse pensamento para uma cidade. Então, olha, a estrutura de uma cidade determina o comportamento de muitas coisas. Por exemplo, a estrutura da cidade de São Paulo, ou seja, como a cidade foi estruturada, as suas vias de acesso, as suas ruas, pontes, etc. Elas vão determinar, por exemplo, os padrões aqui dos congestionamentos. A quantidade de poluição que essa cidade tem devido ao carro, indústria, etc. As condições de vida. Então, se você mora numa cidade como São Paulo e depois você muda uma cidade pequenininha, sei lá, como, sei lá, Ibaté, né? Aí você vê que a estrutura da cidade leva a um padrão de comportamento diferente. Então, tem uns amigos meus aqui que moram em Piracicaba, né? Então, eu falo, olha, como é a vida aqui em Piracicaba? Ah, em 15 minutos aqui eu estou na escola, em 15 minutos aqui eu estou no trabalho, eu consigo voltar para casa, almoçar aqui com a família, coisa e tal, né? Meus filhos têm bastante tempo livre, né? Por quê? Porque a estrutura da cidade, a cidade pequena como a Piracicaba, né? Determina vários padrões de comportamento, determina o tempo que ela passa no trânsito, poluição, né? E por aí afora, né? É diferente de uma estrutura numa mega cidade como São Paulo, né? Então, por exemplo, aqui, né? Meu filho estuda numa escola que é apenas 15 quilômetros de casa. Demora uma hora para voltar. Por quê? Porque a estrutura da cidade leva esse padrão no comportamento do trânsito, né? Então, tem uma frase aqui, famosa do Winston Churchill, né? Que ele fala assim, né? Que nós, primeiro a gente dá forma aos nossos prédios, né? E depois os nossos prédios dão forma a gente, né? Então, traduzindo aqui ao pé da letra disso, né? Eu peguei um exemplo aqui interessante, né? E eu descrevi aqui nesse quadrinho, né? Que teve uma... Durante 98 a 2000, eu morei em Boston, Massachusetts, Estados Unidos, né? E eu morava num prédio aqui super antigo, de 1800, coisa e tal. Eu morava lá no quarto andar, né? Mas acontece que para chegar no quarto andar, logo na entrada do prédio, o Tertinho já tinha um lance de escada para você chegar no térreo, né? Aí depois tem mais uns cinco andares ali de escada. Aquela escada antiga, né? De madeira, né? Que você andava lá, fazia aquele barulho, coisa e tal, né? Então, assim, todo dia eu tinha uma ginástica ali, que era a ginástica de subir até o quinto andar e descer, né? E todo dia ali, qualquer coisa, né? Eu vou no supermercado, sobe e desce. Eu vou na lavanderia, sobe e desce, né? Então é interessante, no final de um ano ali morando nesse apartamento aqui, eu já estava, assim, em uma boa forma física, né? Ou seja, o prédio estava, seguindo aqui a frase do Winston Church, né? O prédio estava me dando forma, o prédio estava me dando aqui a forma física. Evidentemente que ele falou isso, mas não foi relacionado apenas a prédios ou apenas a cidade, né? Ele estava falando, assim, que a gente cria estruturas, por exemplo, uma estrutura de uma escola, né? E essa estrutura dessa escola acaba formando ali, né? Dando forma ali aos alunos, né? Então, por exemplo, né? Você cria uma estrutura, uma sala de aula com todas aquelas cadeiras voltadas ao professor, né? Ou seja, todos os alunos ali quase não conseguem se mexer, que ficam ali de frente ali para o professor e o professor no palco. Pronto! A estrutura da sala de aula determina uma sala de aula voltada para o professor, né? E não voltada para o aluno. Então, por exemplo, se você faz uma sala de aula no formato de U, no formato de um auditório, assim, U e o professor no centro, né? Ou aí você permite que os alunos interajam melhor entre eles. Se você quiser tiver uma sala de aula com cadeiras, por exemplo, hexagonais, né? Você consegue diversas configurações. Ou seja, a estrutura ali do sistema vai determinar o padrão de comportamento, tá bom? Aí eu fiz uma brincadeirinha aqui, né? Ele falou assim, o Winston Churchill provavelmente morou num prédio similar ao prédio que eu morava em Boston, né? Aí o Winston Churchill responde, não, eu não morava. Tá bom? Então, assim, recapitulando rapidamente, então, nessa videoaula a gente está falando das estruturas dos sistemas e os padrões de comportamento. As estruturas dos sistemas determinam ou influenciam os padrões de comportamento. A gente vai ver vários outros exemplos disso, né? Como as estruturas que a gente cria acabam tendo um papel, assim, predominante aqui na maneira em que as pessoas que usam determinados sistemas se comportam, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Um grande abraço.